Eu sou Marcelo Pedroso, diretor do longa-metragem Brasil S.A. O Brasil S.A. é um filme que aborda um pouco o imaginário brasileiro, um certo desejo de grandeza que existe no país, essa construção simbólica do país do futuro, gigante pela própria natureza, enfim, todo esse ideário que existe no país, confrontado ao momento histórico que a gente está vivendo, que é um momento de transição, de transformação social e econômica muito acelerada. Então, a gente está muito feliz de lançar o filme aqui em Brasília, por ser a capital federal, por ser um lugar que condensa um debate político sobre essas questões.